Tá piscando, tá gravando, salve, salve Muito boa noite, muito boa noite Salve gatinha, salve rapaziada, quem você fala aqui é Krebber Krebber Atala Tchau Então vamos lá, rumo a Underhouse Mais um escapamento que chegou em Orlando, a Z1000 Do Rafael, valeu Rafa Vou postar lá depois os videozinhos É isso aí mano Obrigado, obrigado pela atenção de todos vocês Estamos aí nessa rotina diária Postando vídeos Vídeos diários aí da nossa rotina, não é mesmo? De ir e vir, vamos que vamos Graças a Deus, tô nos dando certíssimo Lembrando que sábado estaremos em pleno funcionamento Vamos pôr esses videos todos no ar amanhã Se Deus quiser Calma aí filhão, mudou de faixa aí Sem ligar a seta, sem nada Pegar uns farol verdes, bom Os caras ficam bravas Fica calma aí filhotes Radar, radar 60 por hora Então é isso aí, se você tem um projeto Pro escapamento ousado Ah, se tem uma moto que ninguém faz Só que esses tipos de serviços aí Você tem que estar perto da gente aqui de Indaiatuba Estamos aqui em Indaiatuba Temos aí todos os nossos contatos Whatsapp Que hoje em dia Epa O que está acontecendo? Bati aqui e nem senti, você acredita? No Start E ela Delegations Vamos embora Caminho de casa Hoje é quinta-feira Graças a Deus Tudo certo E não esqueçam O terceiro tiozão Axis Motor Show Se realizar dia 27 de setembro De outubro 27 próximo agora De outubro Já estamos no mês do evento Mano Já estamos no mês do evento De outubro É, caem alguns respingos Mas Tá tudo certo, mano Caiatuba Tá crescendo, hein Ó, o chão aqui tá molhadão Vai Pisa no freio, que cê vai ver Uma aceleradinha a mais Ó, o chãozão molhadão Vai, ó lá É Esse é o pior chão que tem, mano Telefone, né, tiozão Vixe, tá chovendo, meu Gotículas grandes de chuva Obrigado, ó Vai Acelerou, caiu, tio OUTSIDER, mano OUTSIDER OUTSIDER Amanhã vamos para OUTSIDER As, logo cedinhas Logo cedinhas OUTSIDER O dedo não funciona, lógico que não, se o cara não abre lá dentro, mas não entra, deu pra entender? Isso aí, obrigado pela companhia de todos vocês aí, vídeos da nossa rotina Tentamos levar aí uma mensagem Uma mensagem positiva Para que você possa aí na sua plenitude, passar seus dias bacana Entendeu? Fefe, molecada na rua Um dia de lua cheia É isso mesmo, lobinhos por aí, estão soltos Uma noite de lua cheia, olha como é que tá Meio anuviado, meio chuvoso Então é isso aí, mais uma vez, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo